O Corpo a Corpo com o Professor é o convite que a São Paulo Companhia de Dança faz aos professores e educadores para uma visita. Nessa visita, eles vão poder observar o ensaio da companhia, eles vão ter uma palestra sobre o que é a criação de uma coreografia de um espetáculo da São Paulo Companhia de Dança. Depois dos professores participarem do Corpo a Corpo com o Professor, eles terão a oportunidade de trazer seus alunos para o Corpo a Corpo com estudantes, onde os estudantes vão poder participar do ensaio de como a montagem é feita, como as luzes são colocadas, o cenário e etc. Nesse programa, nós vamos revelar um pouco a respeito da infinidade de elementos utilizados no teatro e que ajudam a construir a estética de um espetáculo. Trabalhadores especializados, equipamentos e técnicas que, junto com os artistas, mais longe da vista do público, criam a magia, a ilusão e a beleza de um espetáculo de dança. Teatro é local onde se vê. Se vê o conflito entre deuses e deuses, deuses e homens, homens e homens. A dança começa numa sala de ensaio, dando vida a uma ideia. É o lugar de aprendizado e depuração de uma criação. Na sala de ensaio, a gente tem uma maior concentração com a técnica, com o que vai ser feito tecnicamente. Como se a gente tivesse o tempo de ensaio em sala para resolver o maior número de problemas possíveis, para na hora que for para a cena, você não ter que mais se preocupar com eles. Já o palco é o lugar essencial para o bailarino, onde as criações ganham alma. É o lugar onde o bailarino enfrenta para valer o público e pode receber o seu maior presente, a atenção, os suspiros e os aplausos. O momento que a gente vai para o palco é sempre um momento onde os nervos estão à flor da pele, o coreógrafo está nervoso, a direção está nervosa, os bailarinos estão nervosos. Então tem que ter um jogo de cintura para lidar com isso em cena. Mas na hora é você que está ali, não é mais ninguém. E você e a plateia. E aí esse momento que é o mágico, quando está só essa relação, não tem mais nada. O prazer de entrar em cena e de sentir aquela energia e daquelas pessoas te assistindo, de você estar mostrando a sua arte para as pessoas é inexplicável. A caixa preta é um arranjo da caixa cênica, onde todos os elementos são pretos. Nós temos as pernas, a rotunda e as bambulinas pretas, que formam esse espaço neutro. Esse espaço que não é mostrado, que é chamado de bastidor ou bastidores, ou também de coxias, ele é limitado por um sistema de panos colocados de forma aqui. Tampem a visão do espectador e, no entanto, permitam a passagem tanto de iluminação quanto a entrada e saída de cenários e bailarinos e pessoas. E há uma linha entre a coxia e o palco que é xamânica. Essa energia é xamânica. Já é o processo de concentração, eu acho que já começa no camarim, na maquiagem, no cabelo. Enquanto você põe a roupa, você já tem que ir sentindo o que você está fazendo, o que você vai representar, o que essa coreografia passa para você. Já vem desde a hora que você chega no teatro, eu acho, da sua aula, da sua preparação. O palco normalmente é feito de madeira, para absorver impacto. Especificamente para a dança, nós usamos também cobrir o palco com material especial, chamado linoleo ou dance floor. Todos os técnicos estão em comunicação constante antes, durante e depois de todo o espetáculo. Como diz Balanchine, balé é vida, algo que pertence às pessoas que o executam através do seu corpo e pertence também àqueles que o assistem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto